Em Laranjeiras do Sul, Dário recebeu de Veloso e fez 1 a 0 para o Operário em cima do Ampere. No segundo tempo, jogada de Vitor Mendes pela direita e o segundo gol do Operário. Depois, outra jogada individual, agora de Giovani, escapando pela esquerda e anotando 3 a 0. Só dava o Operário, cobrança de falta do Laranjeiras e Dário marcou o segundo dele, 4 a 0. O Ampere tentou com o goleiro linha, mas de longe Vini fechou o jogo, Operário 5, Ampere 0.